Bom dia, gente! Olha, estamos aqui na Praça Zero, que era a antiga Praça Zero, agora é a Praça Salvador, da Rua Salvador Ligabu, que é a praça que a gente faz ginástica, né? Estamos eu e a Carme aqui já, aguardando, olha. Bom dia! Nós vamos fazer uma ginástica básica. Basiquinha, né? Bem básica, só pra manchar o quadril. Amanhã vai ser forte. É só pra gente... Olha, ela veio só pra prestigiar a nossa bagunça. Claro! Mas começa às 10 horas. Olha lá, todo mundo chegando lá, ó. Dá licença que eu vou ver quem, na realidade, é o convidado da festa, não é a gente. São eles aqui, olha os convidados da festa. Olha aqui, quantos anos ela tem? Doze anos. Ó, Petica! Ô, Petica! Bonitinha a bundinha, a bundinha, olha aí. Ai, que delícia! Aqui, ó. Essa daqui é da inauguração. Ó, ela viu! Meu Deus, que bonitinha! Obrigado pela senhora ter vindo, viu? Ai, muito bom! Pois vou colocar... Olha, posso filmar aí você? Deixa eu tirar aqui pra aparecer, ó. Isso, olha. O meu canil, né? Exatamente, ó. Você não vai me dar uma blusa dessa? Eu vou, nós vamos fazer... Menina, acabou assim, numa velocidade. Mas eu mandei fazer mais. Nós vamos conversar você... Como é o seu nome? André. André, eu sou o Mário, tá? André é do canil... Fucinho de ouro. Fucinho de ouro. Ela tá apoiando o projeto do Parcão Limão também. Adotou a... Qual parte da praça você... É toda do parcão. Toda a parte do parcão, olha só. Vocês têm que fazer uma coisa dessa. Só que é o seguinte, gente. Aqui não é desova de cachorro, tá? Aqui é pra vocês irem passear com seus cachorrinhos, por isso que a gente fez isso. O seu canil, o que que você... O que que você tem lá? Nós temos creche, fazemos taxidog, hotel, vacinação, ração. Ah, e temos uma novidade. É a comida integral pra cachorro. Olha! Não, em falar a gente teve um cachorro tão gordo um dia desse, mas ele era tão gordo que eu não deu nem tempo de desviar dele, nem ele de mim. A gente se bateu. Cachorrão gordão. Aí ela me parou na rua, falei, você é o professor da praça, né? Eu falei, eu sou. Mas você dá aula pra cachorro? Eu falei, não. Mas eu acho que talvez a gente possa ter. Uma nova novidade. Aí. Onde é que é o canil? Na Cantareira. Na Serrada da Cantareira. Qual que é o endereço lá? Rua Uxoa. Mas a gente faz o serviço de leve e traz, sem custo nenhum. E o telefone? 9, 9, 7, 24, 80, 67. Vou deixar tudo lá embaixo depois. Obrigado, viu? Nada. Um beijo. O outro. Obrigado mesmo. Gente, olha. Depois você vai filmar isso que você me aplica? Eu vou, eu vou. Depois eu vou te dar um cartãozinho nosso lá no canal do YouTube. Tá. A gente tem lá já quase 10 mil inscritos. O negócio tá bem grande. Vou, vou, vou divulgar. Vou pegar o cartão lá. Vou deixar de deixar. Você tá nessa, nesse... Não, aqui eu não tô não, porque eu trazi o canil. Ah, mas na próxima... Sabe o que eu quero fazer? Não, mas eu quero fazer. A gente pode fazer uma vez por ano. Isso. A festa de aniversário de uma vez por ano, todo primeiro domingo de julho. Por que não? Junta com a festa da praça que vai fazer três anos no mês que vem. Isso, isso, isso. Precisava disso aqui. Não tinha como. Não tinha como. E aquelas pessoas que reclamam, 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 estão aceitando agora. Porque foi um benefício. Muito bom. Vou lá apresentar de novo o barcão pra vocês. Gente, olha. O pessoal adotou mesmo. Aí hoje tem a festa. Que vai começar às 10 horas. Venham. Traga os seus cachorrinhos. Olha aqui, o convidado principal é esse aqui. Olha a cara dele. Quantos anos tem esse aqui? 11 anos. Olha, todos os cachorros com muita idade e muito respeito, hein? Como é que é o nome dele? Boneca. Boneca. Vem cá, boneca. É uma boneca. Olha, eu não quis saber da filmagem. Me deixou falando sozinho. Aí o Padula sempre um trabalho árduo. Olha lá. A culpa disso tudo é dele, tá? Ele que veio atrás de mim. E aí, galera. Bom dia. É isso aí. Esse professor aqui também é a moça. É o que que... Ah, vocês... Gente, eles fazem tudo o que pede. Aí, aí. Muito prazer. Prazer é meu, cara. Tudo jóia. Eu sou o professor Mário. Prazer é meu, cara. Você vai trocar um pagode pra gente? É isso ou não? Não, eu vim aqui pra conversar com você sobre o lugar. Ah, seu Carlos! É isso aí! Eu falei com você no telefone. Como vai? É isso aí. Beleza? Vamos fazer um evento. Bom, vou conversar agora. Depois a gente conversa mais aqui, tá? Isso, isso. Aproveitar que eu tô aqui na praça hoje pra conversar um pouco com vocês. Olha lá. Tá chegando mais duas pessoas lá, ó. Que é a Cris. A Cris já tinha chegado. Agora ela arrastou a Josi. Ela foi lá e buscou a Josi. Olha, tá ficando legal, gente, ó. Já, já vai chegar todo mundo aí. Bom dia, Josi. Olha lá, ó. A Cris, ó. A Cris é a diretora do negócio agora. Tá? Quer resolver o problema? Fala com ela. Bom, vamos esperar, né? Por quê? Eu trouxe até uma caixinha de som. Por favor, você pode guardar a minha bolsa? Posso. Muito bem. Já tá me sentindo bexiga. Já. Olha lá. Olha lá, Sônia. Bem ali, ó. E aí? Vai vir? Não vai? Vai sim. Tá descendo? Ela tá descendo. Cadê? Não sei nem se eu tô vendo ela na janela. Janela deu zoom. Tá descendo. Ela tá descendo. E o que eu ia falar, gente? O que eu vou falar é o seguinte. O pessoal mandou umas mensagens pra mim lá no canal. Mário, pelo amor de Deus, eu tô com muita dor, que eu não tô conseguindo nem andar. Por causa das nossas ginásticas, né? É normal? Será que é normal? É normal, sim. Tá? Tá aqui ela, isso não me deixa mentir. Com certeza. Passaram por toda essa fase da dor. Muita dor, muita dor. Mas aquela cachorrinha é brava, aquela pequenininha, viu? É? É. Ninguém pode chegar perto dela. Muita dor. E aí, essa dor, gente, é por causa do ácido lático e do excesso de doce que tem no corpinho de vocês. É por isso que dói desse jeito. E logo que eu comecei em 2015 aqui, gente, eu não conseguia sentar nem pra fazer xixi. Eu só faço xixi sentado, né? Não faço em pé. Ai, Jesus. Sentei. E quem disse que eu levantava e que as pernas não deixavam a parte de trás da coxa não deixava? Porque eu fiz a minha primeira aula, eu e a Yara, como se eu sempre tivesse feito ginástica. No dia seguinte, não. Dois dias depois, eu não tava andando direito. Não tava andando, tive febre. Senta aqui, Caim, na reunião, que estamos aguardando. A gente ser a nós. É. E a nossa mesinha vai ser aqui, se trouxerem alguma coisa, né? Eu também vou no mercadinho ali. Tô só esperando ver se vai chegar mais alguém. Vou lá no dia. Nunca vi padaria fechar de domingo. Pois é, não sei por que ele fechou. Ah, de domingo ele fecha? Ah, que bom. Não vai pra missa, vai. Pra igreja. É. Ele fecha de domingo. O feriado também fecha. Mas vamos esperar mais um pouco pra ver se chega mais gente. É. Se for fazer, eu vou fazer. Ó, são 9h45 ainda. A Laide não falou que vinha? Sim. Seria uma aula aberta pro povo da ilha, mas eu duvido que eles façam. Você viu a... Eu não acredito que vai fazer. Acho que só nós vamos fazer. A tiazinha sabe, não é? Uau. Pela senhora. A dona Terezinha? Você não trouxe o celular, né? Pera aí. O telefone da dona Terezinha. Ó, gente, já está sendo tudo organizado aqui pra vocês. Tá, aqui na Praça Zero, que é a Praça 3 de Outubro, que é a festinha daqui, ó. Viu? A inauguração do Parcão Limão. Tá esperando você. Venha, não demore muito. Vai ter um monte de coisa legal aqui, ó. Até pros cachorros, até, ó. Tá, medir a pressão dos cachorros, perguntar se eles estão com dor de cabeça, se tem algum problema psicológico, é tudo aqui. Eles vão pôr a patinha aqui pra eu poder analisar as coisas. Muito bom. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha lá, o pessoal todo vindo aí. O que que vai ser? Vocês vão fazer o quê? Adestramento. Adestramento? Olha que da hora, ó. Gente, vocês não perdem tempo de vir aqui. Aqui é de saúde ao ar livre. Depois eu dou um cartãozinho pra vocês, que é da aula da ginástica que a gente faz aí. A gente vai participar da aula. É, eu sei. Nós vamos fazer uma balançada só. Não vai ser uma ginástica mesmo, não, tá? Só pra balançar mesmo. E aí você traz os seus cachorrinhos. Vocês vão ficar aqui até que horas hoje? Até as três. Vai ficar até as três. Até as três horas. Aí vocês vão dar dicas. Vocês vão dar dicas? O que que vai ser? Umas de papo, umas dicas, umas demonstrações. Isso é bem legal. Demorou. Valeu. Bom, vou fazer esse pessoal vim, que o pessoal tá demorando. E aí? Mais uma pra fazer a nossa ginástica. Eles são adestradores de cachorro. Olha, já ganhou até um negocinho, ó. Gente, vocês estão perdendo tempo. Não demora muito pra vir que vai acabar tudo. Olha lá, que beleza. Agora sim, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? O que que são? Vocês sabem que são os brindes pro pessoal, é isso? É isso. Ó. Passou aqui, ganha brinde. Entendeu? Passou por aqui, você ganha alguma coisa. Olha que beleza. Só que é pra o cachorro, tá? Não é pra vocês, não. Mas eu experimento até do cachorro pra saber se é bom. É bom. É. E aí? Tudo bem? Bom dia, maçã. Ah, isso aí. Olha, gente, um monte de brinde. Olha aí. Trabalho de domingo. É muito bom. Eu gosto de trabalhar de domingo. Pelo menos tem alguma coisa pra fazer. Não tem? Ah, tem até pular, pula, gente. Vou pular. Não posso pular, porque eu já sou uma bicha velha, então não dá. Ó lá, ó. Esses daqui que são os convidados reais. Tá? As pessoas são só pra fazer presença. Mas os donos da festa são eles ali. Olha que bonitinho. Não é não? É isso aí. O dono da alegria. É, os cachorrinhos. Olá. Os patrocínios. Bom dia pra vocês. Bom dia. Que delícia. Você é da? Masterchef da família. Masterchef, é. Vocês. Que coisa gostosa, meu Deus do céu. Tá quase vindo, hein? Quantos meses você tá? Sete. Você que barrigão. Já, já chega, amor. Setembro. Bom pato, viu? Obrigada. Já, já chega esse neném. Bom, vou descer e vou mostrar mais pra vocês, ó. Os adestradores passando aí de novo. É isso aí, gente. Adestramento. Vocês nem podem perder essa festa daqui hoje, gente. Para com isso. Sai de casa. Levanta esse corpo. Mexe esse corpo. Olha aqui, ó. Eu não filmei eles aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pera aí. Beleza? Ah, o policineto. Muito bem. Não vou dizer o que é isso ainda. Vocês têm que vir pra saber. Tá? Tô esperando vocês. Estamos esperando vocês aqui na praça. Pra poder fazer a nossa aula, ó. Muita bichinha. Vem, vem, vem que vocês não vão perder. Ó, outro visitante chegou, principal. Hoje são os visitantes. Oi, meu amicíssimo. Meu amicíssimo. Vem aqui. Deixa eu me abraçar com você. Vem. Que delícia. Nossa, quando outro cachorro vira ele vai ficar com muita raiva. Que delícia. Pronto. Os pugs chegaram. Nossa, agora tá uma delícia. Ó lá. Outros visitantes ali. Nosso maçoterapeuta ali, ó. Olha, vocês fiquem calmos aí. Tá? Será que tem bandidas aqui? Vem. Não, não. Vem aqui, Paçoca. É o Paçoca esse também? Nós temos um Paçoca em casa. Paçoca. Vem aqui, Paçoca. Ele vem parecido com o nosso Paçoca, mas o nosso é mais peludo. Muito obrigado por ter vindo. Olha só que bonitinho, gente. O negocinho da água do Paçoca. É isso aí. E esse é o nosso maçoterapeuta, tá, gente? Ó, só falta escolher o dia dele chegar aqui pra fazer massagem. Segunda-feira. Beleza. Vamos começar. Beleza. Esse aqui é o Tayo. Prazer, Tayo. Professor. Professor, é isso aí. Esse é o Pistache. Pistache. Gostei do nome. Pistache? Minha equipe é Pistache. Ele não gosta muito de açúcar. Ele é medroso. É. Você pegou ele de rua? Peguei ele. Devem ter feito alguma coisa com ele, tadinho. Mas agora a vida deles é outra. Muito bom, muito bom. Então, gente, ó. Estamos esperando vocês aqui. Vai ter adestramento de animais com dicas. Vai ter brindes. Vai ter coisa pra criança. Ó, tá vendo? Tá tudo aqui esperando você. Venha. E já já a gente vai fazer uma ginástica também. O pessoal do adestramento vai fazer ali. Vamos começar umas 10h10. Tá chegando. Olha lá. A Cleo tá chegando. Olha lá. Certo? Estamos esperando vocês. Venham logo. E aí? Você tá fazendo o que aí, sentada? Hã? Vem logo pra cá, gente. Vai começar. Já já, olha. Já temos uma turma chegante. Olha aqui, ó. Tô já animando. Olha aqui, ó. Viu? Olha lá. Olha lá. Ó. Estão esperando vocês. Vou esperar até as 10h10. Tá? Vou colocar no Instagram pra gente poder ver. Olha lá atrás, gente. Tá tendo uma... Vai ter uma festa misturada. Tudo junto e misturado. E o detalhe, tem até treinadores de cachorro pra dar um monte de dica pra vocês. Que na realidade quem é treinado é a gente, não é o cachorro, tá? É sério. Ó, tem treinador. Tem. Tem um monte de treinador ali em cima, esperando tudo de preto. Vocês passando aqui, ó. Vocês já vão ganhar um monte de coisa pro cachorro de vocês, tá? Venha logo. Tem um monte de coisa pro cachorro. Obrigado.